Sentir dor faz parte do dia a dia de muitas pessoas. Uma das mais comuns é a dor na coluna, que perde somente para a dor de cabeça. A nossa equipe foi conversar com um especialista no assunto para entender o que causa o desconforto e qual é o momento em que você deve se preocupar com ela. Os problemas na coluna atingem cerca de 36% da população brasileira. Fernando é neurocirurgião especialista em coluna. Ele explica que o principal problema é a dor. Devido ao desgaste natural que ocorre dentro da coluna, e principalmente pelo fato de que o ser humano, no momento que ele adotou a posição bípede, ele força automaticamente a coluna. Então a parte mais inferior, que é a lombar, e também alguma coisa na cervical, porque ele é muito móvel. Então ali, havendo o desgaste e a sobrecarga do dia a dia, nós podemos ter dor. Esse é o principal problema. Principal problema e também o mais comum. Fernando revela que em alguns casos, as dores nas costas podem ser mais graves. Daí um tratamento deve ser realizado após o diagnóstico. Pode haver as compressões neurológicas de nervos e principalmente da medula, que são os órgãos responsáveis por levar a informação do cérebro para os braços e as pernas. Então se houver uma lesão neurológica, a pessoa pode começar a perder força em braço e perna, que é um problema um pouco menos frequente, mas até tão grave ou até mais grave do que a própria dor. Fernando revela que é comum as pessoas sentirem as dores e os desconfortos na coluna. E se for frequente, a causa deve ser investigada. Quando o paciente tem que se preocupar com uma dor, é quando a dor, saindo da coluna, percorre, por exemplo, todo o braço ou toda uma perna. Além da dor, ele sente formigamento, adormecimento e começa a perder a força. Então aí existe uma compressão neurológica. O paciente necessariamente tem que fazer um diagnóstico do que está causando isso. Mesmo sendo comum, os problemas nas costas podem ser evitados. E o tratamento é uma atitude bastante simples. A pessoa não deve ter como hábitos ruins para a coluna, sim, é o aumento de peso e a vida sedentária. Então a gente orienta sempre que as pessoas se mantêm no peso, faça uma atividade física, digamos assim, semanal, digamos, de uma boa caminhada, fazer, se possível, algum alongamento e tentar manter essa musculatura abdominal, como toda musculatura de trás da coluna, bem trófica.